Ali eu parei meu pai e falei, ó, gente, nunca mais vai passar por isso. Eu vou mudar a minha vida e mudar a vida de vocês. Quando o inconformismo cria oportunidades. Ele empreendeu no exterior, voltou ao Brasil, criou a sua própria marca e hoje assume outras marcas num grupo gastronômico que não para de crescer. Eu tenho o prazer de entrevistar o sócio e fundador do Espeto Carioca, Leandro Souza. Leandro Souza, que prazer te receber aqui no Identidade de Sucesso. Prazer, meu. Muito obrigado pela oportunidade. Você teve uma infância humilde. Bem humilde. Bem humilde, né? Bem humilde. Como é que foi essa trajetória até se tornar um empreendedor? Eu quero resumir um pouquinho a história aqui. A história é grande, mas vou te dar resumir aqui o máximo possível. Eu sou nascido em Anchieta, criado em um bairro subúrbio do Rio. Com 13 anos de idade, vou morar no recreio. Meu pai consegue um trabalho de porteiro no recreio, né? Minha mãe é empregada doméstica. Eu acho que minha virada vai um pouco daí, né? Porque o recreio, eu saio do subúrbio, tem menos oportunidade. Infelizmente, tem. E no recreio, eu conheço pessoas com outra cultura, com outro nível. Enquanto que meu sócio, hoje, eu conheço desde 13 anos de idade. E aí, eu venho empreendedor, eu já fiz 13 anos, né? Eu, filho de porteiro, meu pai não tinha muitas condições. Meus amigos, né? Com videogame, álbum de figurinha, eu tinha que dançar ali pra conseguir as coisas igual... Não igual, mas conseguir as minhas coisas também. E desde que já apostava no futebol pra ganhar um videogame, ganhar uma fita, enfim. Com 14 anos de idade, aconteceu uma coisa que me marcou muito. Meu pai limpava os carros dos moradores desse prédio. Eu adorava a banda chamada Rapa, né? Do Falcão. Amo essa banda. E eu tava escutando na minha casa. Coincidentemente, o CD dentro do carro que meu pai tava limpando sumiu. A moradora veio, nervosa, dizendo que eu tinha pego o CD dela. Acaba a música, ela viu que foi na rádio. Não pediu desculpas, não falou nada. Ali, eu parei meu pai e falei, ó... Gente, tu nunca mais vai passar por isso. Eu vou mudar a minha vida e mudar a vida de vocês. A partir daquele momento, eu consegui um trabalho de office boy e entrego ao jornal. Jornal de bairro, pelas vozes do recreio, né? Mas já com essa vontade de juntar dinheiro pra poder fazer a faculdade. Então, aos 17, eu já entro na faculdade de comunicação. Começo a estagiar numa revista de bairro no recreio. Com 19, surge a oportunidade de ir embora nos Estados Unidos. E aí, eu tive que agarrar isso com os dentes, com o dinheiro que eu tava juntando, entregando no jornal. Eu consegui tirar meu visto, comprar passagem e fui embora com mil dólares. E assim, na cara, na coragem. Minha mãe perdeu os cabelos, não sabia, né? Que eu ia embora e eu falei, eu tô indo embora. Você imagina eu ir embora sem falar hot dog. Eu falava hot dog. Então, foi um desafio grande, porque... Só que eu tinha na minha cabeça que eu ia mudar a minha vida. Eu ia mudar a vida dos meus pais. Então, ficando no Brasil ou não, eu ia mudar a minha vida. Eu acho que a gente quer. A gente quer mudar. Depende da gente, né? Eu tinha muito essa força de vontade. Tinha muita essa vontade dentro de mim. E acreditava muito que ia mudar a vida dos meus pais. E aí, com essa oportunidade de ir embora fora, eu agarrei com o exidente. Consegui o visto três meses aqui no Brasil. Foi um milagre. O cara ficou pensando se dava ou não dava. Me deu. Tem uma coisa engraçada, né? Na entrada da imigração. Porque hoje, lógico, eu falo inglês, falo espanhol. Essas perguntas que eu ia fazer aqui. Só que eu fiquei prestando atenção na pessoa da frente, né? E a palavra... Ela só falou vacaciones, né? E eu fiquei com a cabeça, o cara perguntou água, eu falei vacaciones. Perguntou outra, eu falei yes. Ele carimbou. Depois carimbou, eu falei, eu li pro céu agradecer. Daqui eu volto em Vitorioso. E aí, começo a trabalhar como Vale de Parque, uma empresa brasileira. Só que não contente com aquilo, porque a nossa gorjeta não ficava pra gente. Ficava pra essa empresa. E aí, na minha cabeça, eu tinha que mudar aquilo também. Então, eu saio dela, começo a entregar pizza, né? E... Tô com três empregos lá. Pizza, pegando comida. Até montar a minha empresa de Vale de Parque, de Manobrista, né? E aí, eu faço o diferente dele. Eu falei, eu vou dar a gorjeta pros funcionários. Então, eu consegui montar equipe bacana. Consegui crescer essa empresa. Até o momento de pegar essa grana e realizar meu sonho, que era ser piloto de avião. Então, eu caso com a americana lá. Eu faço meu curso de piloto. Vou trabalhar na Varig. Na Varig, o check-in da Varig, em Los Angeles, né? Eu peguei aquele... Pouco antes da Varig falir. Eu trabalhei quatro meses na Varig. E aí, eu ficava com uma outra companhia muito grande do Chile. Que me chamou pra trabalhar nela. Fico três meses nessa companhia. E já viro o supervisor dela. E aí, foi algo pra mim que me chamou muita atenção. Porque tinham pessoas ali, chilenas, que estavam dez anos. E eu, com três meses, consegui virar supervisor. E aí, consegui conciliar meu curso de piloto. E eu tava na companhia aérea pra poder fazer relacionamento, né? Todo comandante que chegava do Brasil pela Varig, eu agarrava os caras por ali, batendo papo, trocando. E eu vou pra lá em Chile depois disso, pra fazer relacionamento também. Faço curso de piloto. E aí, vai um diferencial que eu passo pra todo mundo aqui, né? Eu vim de baixo. Eu tinha que ter algo diferente. Então, eu tinha que fazer diferente. Então, as minhas economias, eu fiz o meu curso totalmente diferente do que todos os outros fizeram. Eu já comecei pelo bimotor. Que é muito mais difícil. E era um avião que era o Glass Cockpit na época. Mas não existia isso. Só que ia chegar no Brasil. Então, eu me preparei. Eu tinha meus sonhos, bem, de voltar pro Brasil e trabalhar numa grande empresa, né? Então, eu faço o curso mais caro. Entro na faculdade de sessão aeronáutica, completo isso. Trabalho na American Eagle, que é a express da American Airlines lá. E aí, veio a crise mundial. Veio 2009, né? Aquela crise mundial. A empresa não tá vendo tão bem. Os pilotos mais novos perderam o emprego e volta pro Brasil. E aí, é a hora. Voltei pra ser piloto de uma grande companhia aqui. Só que tinha o sonho também de montar um restaurante. Era um outro sonho meu. Esse meu termo, monta o Meiras Petro Carioca no Barra Sul, a um ponto da Barta de Jouca. Deu super certo. Tive que deixar a minha vida de piloto de lado pra construir o que eu consegui construir hoje. E aí, o mais bacana de tudo, né? Com a vida dá voltas. E aí, você tem que acreditar em você mesmo e correr atrás. Um desses pilotos da Varig, que eu ficava correndo atrás, é o piloto do avião da minha empresa hoje. Nossa! E assim, ele me deu o currículo dele um dia. A gente foi bater um papo, você não é fulano de tal, Varig, só... E meu piloto é um cara que eu ficava atrás dele pra ser piloto da Varig. Então, a vida dá muitas voltas. Então, a gente realmente tem que acreditar na gente e seguir o nosso sonho. Com certeza. Digo, eu tenho que resumir o máximo que eu podia que a história é grande. Não, foi bem resumido. Porque a história, além de ser grande, é muito bonita, né? Obrigado, obrigado. Mas o inconformismo é que te moveu durante muito tempo, né? Sem dúvidas. Sem dúvidas. E assim, minha esposa, ela fica doida, né? Porque ela fala, cara, viemos do nada, né? Então, a gente não precisa de animais. Mas o que me move não é dinheiro hoje. Meu combustível hoje é idealizar, é desenvolver, é deixar isso um pouco. Também esse recado pras pessoas que estão começando agora também. Depende de você. Se eu cheguei, eu te chegar, você pode chegar também. Agora, você tinha o sonho de empreender, mas o que te levou a empreender com espetinhos especificamente? A história, assim, não era o espetinho que estava na minha cabeça, né? Eu, como eu tinha empreendedor de Vale de Parque lá fora, em Manobristo, tinha um restaurante mexicano, a qual eu era super fã, porque tem aquela coisa do brasileiro também. O mexicano, ele é feliz, né? Tem aquelas brincadeiras. Então, eu queria montar algo diferente no Rio, que eu não tinha. Só que eu tinha um sócio lá, que era um gringo, acho que não acreditou muito na proposta, enrolou. E tinha um amigo, uma pessoa que eu sou muito grata, e essa pessoa não é meu sócio hoje, porque ela quis seguir outros caminhos, mas foi o cara que me deu força, falou, vem com você, eu monto o que você quiser. E ele tinha um amigo que vendia espetinho de rua, né? Que tinha uma fábrica pequena no Rio. E daí veio a ideia. Falei, cara, por que a gente não tira isso da rua? Vamos tirar isso da rua, vamos gometizar, fazer um local despojado, e aí vai procurar ponto. E aí, primeiro ponto, tinha um restaurante que estava indo mal, no Barra Sul, ali é... Barra Sul é um condomínio da Barra da Tijuca, que mora ali pelo menos 20 mil pessoas. Falei, cara, show a perspectiva, vai ser aqui. E aí, fiquei no pé, acabou de me vender, me vender, me vender, vendeu, montamos o primeiro, foi um sucesso. E aí, me assustei também, porque eu não conhecia nada de food. E eu passei por todas as etapas, né? Eu fui cozinheiro, eu fui ESG, eu trabalhei num bar, eu fui caixa, então fiz tudo um pouco. Bati muito a cabeça, mas aprendi ali, aprendi no dia a dia. E conseguiu ter uma visão macro do seu negócio, né? Exatamente, hoje, graças a Deus, eu domino o que eu faço hoje, mas eu tive que bater cabeça, aí tive que estudar também, me aprofundar, fazer cursos, convenções, palestras, enfim, e consegui desenvolver o meu negócio. E o crescimento foi relativamente rápido. Hoje o Espeto Carioca já está contando com mais de 40 lojas. Isso. Em 7 estados do Brasil, é importante dizer isso, porque sair do Rio de Janeiro não é fácil, né? Mas tudo que a gente coloca, determinação, uma equipe muito boa do meu lado, né? A gente tem uma equipe muito maravilhosa lá, que faz acontecer. O pessoal realmente besta a camisa e é louco pelo que faz também. Então isso faz a diferença. Sim, com certeza. E quando é que te deu o insight de começar, de transformar o Espeto Carioca, esse negócio de sucesso, em franquias? Então, depois da terceira loja. Terceira loja. Terceira loja foi no Recreio de Bandeirantes. E foi, assim, uma quebra de paradinha, porque a loja, ela por si só, posso falar que tem um pouco de sorte também nisso, porque a loja, ela virou uma explosão e tomou um caminho de barbalada, que não é isso que a gente queria. Só que ela, coincidentemente, foi muito conhecida no Rio de Janeiro por ser um barbalada. Então, eu consegui ali, a gente conseguiu misturar ali o público da Baixada com a Zona Sul, da Zona Oeste. Então, a marca virou um sucesso pela loja do Recreio, uma coisa que a gente não queria vender. Tanto que, depois dessa loja, vieram propostas para ser sócio. A gente falou, cara, sócio a gente não quer. Então, vamos pensar no modelo de franquia. Que isso mudou muito. Vai um alerta para o público também, né? Quem quer adquirir uma franquia. No nosso tempo, a gente contratou uma empresa, ficamos dois anos trocando com essa empresa. Dois anos de operação funcionando para poder botar isso no mercado. E, com muita responsabilidade, a gente falou, vamos botar no mercado isso agora. Então, a partir daí, formamos um organograma, uma equipe com RH, com financeiro. Montamos um escritório e começou a venda de franquia. Que é até um toque para o público aí, que hoje está um pouco banalizado isso, né? As marcas estão aí com o mês de operação, já estão vendendo franquia. Então, só para o público aí que quiser adquirir uma franquia, pesquisar bem sobre aquela marca. Porque é um negócio muito bom, mas está ficando um pouco perigoso também. É, como tudo, né? A pessoa tem que, antes de entrar em qualquer negócio, esse aspirante a empreendedor, ele precisa se calçar de informações, de dados. Exatamente. Entrar em contato com os franqueados para saber a realidade. Isso é muito importante. Eu peço isso para os nossos candidatos. Eu falo, ó, eu vou usar o telefone de todos os nossos franqueados e você vai escolher quem você quer ir. Vai em alguns, vai em todos, se você quiser. E bate o papo por causa da franqueada. O franqueado, ele vai ser o melhor, acho que é a melhor... A melhor métrica, né? De sucesso da... Não vai ter outra, porque ele responde pela marca. Ele é franqueado, ele vai falar se ele está bem, se ele não está bem, o que são as prós, quais são os pontos daquela marca. Hoje, quantas lojas do Espeto são próprias e quantas lojas são franqueadas? Eu não sei exato, mas eu acho que são as 14 lojas próprias e tem aí umas 32 franqueadas. Tá, é um número substancial de lojas próprias. É, é assim, é assim. E depois desse sucesso do Espeto e vocês começarem a fazer franquias, vocês começaram também a comprar, adquirir outras marcas para criar um grupo. E marcas bem... A gente já tinha essa vontade já. Esprecidas no mercado, né? Essa vontade, só que até o momento do Bendito, 2019, a gente achava que não era o momento ainda, mas era uma oportunidade, né? Eles nos procuraram e aí eu não conhecia muito, fui provar os produtos, fiquei apaixonado. E aí fui lá com carinho. Aí eu falei, cara, Bruno, temos que pegar essa marca agora porque essa marca vai crescer, a marca, ela é realmente, o produto é muito bom. A ideia é muito bacana. E foi aí, associamos a Rosana, nosso sócio do Bendito. Depois disso, com 2021, veio o Mané, né? E agora... Mané Carioca, né? Mané é uma marca do Rio. Um dos sócios me procurou pelo meu Instagram. E eu, naquele momento, também estava com a ideia de montar uma outra marca de bar. Só que eu me apaixonei pelo negócio também. Foi um namoro ali de uns quatro meses até a compra do negócio. E hoje aí, começamos com 10 lojas, está para 27 agora, né? Muito bom, Mané, muito excelente. Hoje o portfólio de vocês conta com quantas marcas? Nós temos o Espírito Carioca, né? Bendito, nossa cafeteria, o Boteco Original, que é um bar, e o Mané, que é um bar. Então vamos inaugurar mais uma marca, vamos montar uma marca para o ano que vem agora. Montar uma marca. Vai ser mais uma... Marca própria. Vai ser um restaurante, marca própria. Tudo de vocês gira nesse segmento da gastronomia, da alimentação. A gente tenta... Está aberto a outras coisas também, mas a gente tenta seguir a gastronomia, que é o que a gente domina bem. A gente está... É confortável em fazer, em desenvolver. Sim, aí eu entendo que você também consegue criar um benchmark ali entre os seus negócios. Apesar de ter um pouquinho... Alguns têm um público um pouquinho diferenciado do outro, mas... É, mas gente, são coisas... São ideias... São públicos diferentes, mas que conseguem juntar, né? O Mané e o Espeto, a gente tem em Cabo Frio hoje, uma collab. Eu otimizo, né? Eu tenho duas marcas em uma. Então tem uma cozinha só, eu tenho um bar só. Então a gente vai abrir em Goiânia, abrir o Espeto, agora vai entrar um Mané do lado também. Então a gente está otimizando também. Otimiza o custo, né? Muito bom. E o Mané Carioca está indo para o exterior agora, né? O Mané e o Espeto, né? O Mané e o Espeto, é. Vai ser uma collab também, vou otimizar lá. Vai ser um bar só. Ah, é? Novidade, primeira mão. Vai ser um bar, banheiro, uma cozinha para as duas marcas. Tá. Isso em Orlando, né? Orlando, Orlando. Final do ano, está vendo essa... Abrindo essas duas marcas aí. Daqui a pouquinho uma operação nova, né? O que que essa expansão para os Estados Unidos representa para o negócio de vocês? Primeiro que, assim, a gente não esperava ser tão cedo, né? Só que a gente está já estudando esse mercado já, desde 2019. E aí veio a pandemia para os nossos planos. E agora a gente tem de sete estados do Brasil. A gente tem de que é a hora e realmente a empresa, ela entra em outro patamar. Se está abrindo uma loja fora do país, dando certo que vai dar certo. A ideia é montar em outros estados também lá e dar continuidade na internacionalização da marca, né? Aham. Como é que foi o processo de internacionalização? Foi muito burocrático? O Bruno, ele... O nosso sócio, ele que é o diretor de novos negócios, ele estudou na... Apex. Tá, de exterioridade. É isso aí. Então, a gente ficou dois anos estudando e batendo. Os caras ajudam muito, muito, muito. A partir desse estudo, nós fizemos um estudo nosso também e falaram, agora é a hora de ir. Muito bom, muito bom. Sucesso. Obrigado. Algum plano além da expansão? Oi, desculpa. Algum plano recente para além da expansão? A gente tem planos agora de montar mais dois marques para o ano que vem. Então, a gente está montando a fábrica do Mané agora. A gente está montando a fábrica do Mané. O Espeto já tem seu frigorífico próprio, né? Que entrega tudo pronto para os franqueados. E o Mané vai ter sua própria fábrica agora também. Vamos entregar tudo prontinho aí e botar os produtos do Mané no mercado também. No mercado do varejo. Como do Espeto. No varejo. O Espeto, nós temos alguns supermercados, né? E os produtos do Mané já já vocês vão ver no varejo também. Ótimo saber quais praças. Rio de Janeiro, São Paulo? Rio de Janeiro e São Paulo por enquanto. Tá. Então o piloto é Rio de Janeiro e São Paulo. E para finalizar, sucesso para você. Qual é o conceito? Obrigado. Sucesso é dedicação. Acreditar no seu sonho. E nunca desistir. Eu acho que é por aí. Parabéns pelo programa. Obrigado pela oportunidade. Pessoal, parabéns aí. Boa sorte para todos que querem empreender aí. E vamos que o Brasil precisa de visitadores novos, né? Então, se eu cheguei e o outro chegaram, vocês vão chegar também. Obrigado pela audiência aí. Muito obrigada, Leandro. Obrigado, tá? Prazer. Obrigado. E aí E aí